Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do Caras Bem-Estar e hoje eu conversei com o doutor Alexandre Silva Silva, que é especialista na preservação e na restauração uterina sobre endometriose. Isso porque o mês de março é responsável pela conscientização mundial em relação à endometriose. Quer saber mais sobre o assunto? Então continue aqui comigo. Então doutor, para começar eu quero muito te agradecer por ter tirado esse tempinho aqui, para vir aqui na Caras Bem-Estar. É que é um tema, como a gente estava até conversando antes, que eu particularmente tenho muito interesse e tenho certeza que o público vai gostar muito, que é a endometriose. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Nós estamos no mês aí da endometriose, o mês de conscientização sobre o diagnóstico e tratamento da doença e nada mais importante do que falar disso então. Então para a gente começar, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a endometriose, como ela acontece, por que ela acontece. Tá, vou tentar de uma maneira básica explicar. Então, para que vocês entendam, dentro do útero existe uma camada de glândulas que reveste toda a cavidade uterina por dentro e essa camada de glândulas, ela chama-se endométrio. Esse endométrio, ele é todo mês estimulado pelo estrogênio, produzido pelo ovário, para crescer e formar um ninho para receber um ovo fecundado. Quando não há a fecundação, então esse ninho desaba, descama, que é a menstruação que a mulher tem todo mês, para que seja formado um novo ninho no próximo ciclo. O que é a endometriose? A endometriose é a presença deste tecido de glândulas, deste endométrio, fora da cavidade uterina. Então, em qualquer outro local da pélvis ou até mesmo fora da pélvis, e que vai ter as mesmas características desse tecido que está na cavidade. Então, por exemplo, todo mês, quando o tecido da cavidade é estimulado pelo estrogênio para crescer, esse tecido que está fora, ele também cresce. E todo mês em que não há fecundação e esse tecido desaba, esse tecido que está fora, ele também, teoricamente, desaba e sangra. E esse sangramento é o que vem causar os sintomas da endometriose, que são a dor, principalmente, uma inflamação pélvica, o sangue tem características de adesão, de formar coágulo. É diferente do sangue da menstruação. Não, é igual, é exatamente o mesmo. E ele tem propriedades aderentes, de formar coágulos, e, portanto, forma algumas aderências pélvicas. E isso vai alterando a anatomia do aparelho reprodutor feminino. E, com isso, pode levar aos quadros de infertilidade, quando a doença caminha muito tempo sem diagnóstico e tratamento. Eu li bastante sobre o assunto, eu pesquisei bastante, e eu vi que não se sabe exatamente o que causa. Não é o que causa, porque a gente está conversando sobre isso, mas o porquê da endometriose acontecer. É verdade isso? Exatamente. A comunidade científica mundial passa bastante tempo estudando e tentando esclarecer quais são as verdadeiras razões para o surgimento da endometriose, até para tentar conseguir lançar mão de tratamentos melhores, enfim, para o controle e, quem sabe, a cura da doença. Então, são vários os motivos que se levantam suspeita. Dentre eles, alguns fatores imunológicos. Então, o que acontece? O útero é uma cavidade de três saídas. Então, ele tem a saída do colo do útero, que é por onde sai a maior parte do sangue menstrual, que é a menstruação que a mulher vê todo mês. Mas ele tem duas outras saídas que não ficam muito claras para a maioria das pessoas, que são as tubas. As tubas, elas são uma comunicação entre a cavidade uterina e a cavidade abdominal. Então, um pouco de sangue menstrual, ele reflui através das tubas e cai na cavidade abdominal, que é revestida por uma membrana chamada peritônio. Ah, mas por que que, então, todas as mulheres não têm endometriose? Porque algumas delas têm uma deficiência em uma parte do sistema imunológico, ali, principalmente dessa membrana do peritônio, que permite que essas células que caem, então esse sangue que cai na cavidade, ele vem com algumas células endometriais, e essas células, elas acabam aderindo ao peritônio, e por essa paciente não ter uma capacidade imunológica para ir lá e combater, destruir essa célula, que é o que acontece na grande maioria dos casos, aí sim, essa célula consegue se implantar e passa a responder aos estímulos estrogênios do ovário e gerando todos os transtornos aí que a doença gera. Essa é uma das, dos motivos. Existem outras que são causas que nós chamamos de milerianas, que são causas embriológicas, então na transformação, quando a gente é um embrião dentro da barriga da mãe da gente, existem transformações de tecidos até que a gente se forme como um ser humano completo, né? E parece que, assim, o tecido que iria formar o endométrio, ele não completa a sua jornada ali naquelas transformações todas, e alguns resquícios dele ficam pelo caminho. Caramba! E isso faz com que também fique, então, tecido endometrial fora da cavidade uterina, que seria o seu local principal. E aí, por também não ter tanta certeza do que está por trás da doença, então não existe uma forma de se prevenir, né? Ou existe? Não, na verdade, assim, prevenção. Fica difícil a gente falar de prevenção, exatamente porque a gente não tem o exato conhecimento da origem, mas a gente sabe que existem fatores que são fatores predisponentes, por exemplo, o estresse, a exposição à poluição ambiental, a alimentação desregrada, qualquer situação que piore a condição inflamatória do paciente, é uma doença inflamatória, então uma paciente fica cronicamente inflamada, né? Então, hábitos saudáveis, exercício físico, alimentação saudável, sair fora um pouco das coisas com conservantes, né? Muito industrializadas, tudo isso ajuda a, vamos dizer, tentar prevenir ou melhorar. E uma coisa que eu vi muito, assim, muitas mulheres comentando, e que eu queria falar um pouco, é sobre a cólica que a mulher sente. Porque eu li que o diagnóstico demora de 6 a 7 anos para acontecer, porque as mulheres normalizam a cólica. Sim. E acham que a cólica que elas estão sentindo é menstrual e está tudo certo. Isso acontece muito mesmo? Tem alguma diferença para a mulher conseguir distinguir as cólicas? Como é que funciona? A gente tenta esclarecer um pouco melhor, né? Esmiuçar um pouco mais essa questão do tipo da dor que ela sente durante o período menstrual. Às vezes um pouco antes do período menstrual e durante. Vamos dizer, você fica menstruada, você tem cólica principalmente no primeiro ou no segundo dia, que é onde você tem maior quantidade de fluxo. Mas você toma um buscopan composto, por exemplo, e isso passa. Ou você nem precisa tomar medicação, é uma cólica lá que você sente e isso passa. É completamente diferente de uma paciente que quando começa a chegar perto do período menstrual, começa a sentir dor, começa a tomar remédio, a dor não passa, vem a menstruação, a dor piora. É realmente uma dor que muitas vezes chega a ser incapacitante, dificultando o trabalho, prática esportiva, enfim, de levar realmente uma vida normal. Então, essas características do fluxo menstrual, da relação dessa dor com o período menstrual e da intensidade dela realmente, ela deve ser muito valorizada. E isso acaba sendo exatamente o que você falou. É meio que cultural. A sua avó falou pra sua mãe que fala pra você que sentir cólica é normal. Então, isso vai sendo banalizado até mesmo por nós médicos. Durante muito tempo foi assim. Hoje, como a gente acaba tendo uma visão um pouco mais especializada pra esse foco, isso acaba mudando um pouco. A gente acaba tentando esmiuçar um pouco mais. Mas, por exemplo, os exames diagnósticos que a gente faz pra diagnosticar a doença, não são os exames habituais. Não é um ultrassom pélvico transvaginal que a mulher faz todo ano ali no seu check-up de rotina anual, vamos dizer, que vai mostrar claramente que tem alguma coisa ali. Só se for uma coisa muito gritante. Mas, se não, passa desapercebido. Então, muitas pacientes têm endometriose, vêm com ultrassom pélvico transvaginal normal e o ginecologista fala, não, tá tudo bem, isso é assim mesmo. E entra nesse ciclo aí que você falou. Quando o assunto é endometriose, eu acho que o maior medo das mulheres vem sempre com a questão da infertilidade pras mulheres que querem ser mães, claro. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Quem tem endometriose não pode ter filho mesmo. É uma porcentagem baixa, é uma porcentagem alta. Como funciona o tratamento nesses casos? O tratamento varia também em relação a uma mulher que quer ter filhos e não? Como que é? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Por que leva à infertilidade? Como eu estava comentando com você, a endometriose, conforme ela vai sangrando, conforme ela vai tendo pequenos sangramentos a cada ciclo, a cada ciclo ela causa dor e mais aderências. A depender de onde estão as lesões, por exemplo, se estiver em uma tuba uterina, no ovário, então numa tuba ela pode acabar dificultando a tuba de conseguir captar o óvulo, porque quando o ovário libera um óvulo, a tuba uterina vai como se fossem uns dedinhos que ela tem na ponta, que se chamam fímbrias, e pega esse óvulo e joga para dentro dela. Dentro do tubo, da tuba uterina, existe um revestimento de cílios. Esses cílios vão trazendo o óvulo para dentro da cavidade uterina, e o óvulo se encontra com o espermatozoide dentro da tuba, e a fecundação ocorre dentro da tuba. E aí, depois de fecundado, esse sistema de cílios continua trazendo esse ovo para dentro da cavidade. Quando você tem uma... imagina que você tem lesões de endometriose que prejudicam esse movimento da tuba, porque ele grudou, ela grudou aqui, gera uma inflamação bastante grande, prejudica a captação ovular, altera a anatomia do sistema reprodutor feminino, e, portanto, acaba levando à endometriose, à infertilidade, desculpa. Os tratamentos, eles acabam sendo bastante individualizados, mas é muito comum que alguns profissionais que não estão tão habituados a lidar com a doença, e até mesmo os pacientes, pensem que a retirada do útero é o tratamento da endometriose. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tratamento da endometriose, ele é focado nas lesões. Então, o que que impacta? Impacta se você tem um bom diagnóstico, primeiro, para que você possa ir para o procedimento cirúrgico completamente planejado, sabendo aonde que você vai procurar, aonde que você vai ter lesões para remover, e que você remova na totalidade todas essas lesões. Conforme a gente vai removendo essas lesões, a anatomia do sistema reprodutor feminino, ela vai se reposicionando, ela vai se reorganizando, né? E depois que você passa por esse processo cirúrgico e o organismo desinflama, vamos dizer assim, de uma maneira geral, essa anatomia reestabelecida pode retomar tanto a função reprodutora, como também sair fora desse quadro doloroso que a doença ocasiona. Para a cirurgia, já sabendo onde estão localizadas as lesões, qual que é o exame que faz antes? É o que você tinha comentado ou é outro? Então, hoje nós temos um exame de ultrassomografia pélvica e transvaginal com preparo intestinal. Caramba! E um exame feito por profissionais que estão muito voltados ao diagnóstico da doença. Então, eles têm os olhos treinados para identificar lesões de endometriose. Eles sabem como procurar, eles desenvolveram manobras durante o exame que eles pedem para a paciente fazer determinados movimentos e tal e conseguem identificar se tem no intestino, se tem nos ovários, se tem nas tubas, se tem inclusive na parte mais alta do intestino, fora da pélvica. Então, assim, hoje esses exames de ultrassom, repito, feitos por profissionais especializados, trazem o que a gente precisa saber de informações sobre a doença. Quando a gente não tem, porque muitos locais não têm esse profissional, mas um exame, por exemplo, de ressonância nuclear magnética de pélvica, com algumas sequências voltadas para a identificação de sangue, por exemplo, porque tem algumas janelas que a gente chama, alguns filtros, vamos dizer assim, que a gente coloca na ressonância, que eles identificam os pequenos focos de sangue. Então, você consegue identificar se ali, se tem pontinhos de sangue que vão representar a endometriose no exame de ressonância. Então, é um exame que também nos dá um diagnóstico bastante preciso da doença. Legal. E aí, esse ultrassom que você falou, ele é transvaginal, então? Pélvico e transvaginal. Ele é feito um preparo intestinal antes, para que se esvazie bastante o intestino, para que a alça esteja bem murcha e permita uma melhor identificação das lesões pelo ultrassonografista. E eu vi que existe mais de um tipo de endometriose, que é a peritoneal superficial, a endometriose de ovário ou endometrioma, e a endometriose profunda. Qual é a diferença entre elas e em relação ao tratamento? É num caso, sim, que o tratamento vai ser diferente ou não? Então, como eu te disse, a gente consegue ver tudo isso através desse exame de ultrassom com preparo intestinal. Então, para a gente, o ultrassonografista já descreve, por exemplo, as lesões que infiltram na profundidade os tecidos. Então, existem lesões que ficam realmente na superfície da membrana, do peritônio, que são as lesões mais fáceis de remover, e existem lesões que estão mais na profundidade. E tudo isso vai mudando o tamanho da cirurgia, a complexidade de cada cirurgia, e o tamanho da equipe que a gente tem que ter para tratar, porque daí a equipe passa a ser multidisciplinar, muitas vezes com a presença de um coloproctologista, porque às vezes a gente precisa tirar um segmento do intestino ou tirar, pelo menos, o local onde estavam as lesões. A gente tenta ser o menos agressivo possível hoje. Essa é a tendência no mundo inteiro. Nem sempre é possível. E a diferença da lesão, ela vai mudar por conta da demora para ter esse diagnóstico ou não tem nada a ver? A doença tem uma característica evolutiva, ela pode ir piorando com o passar do tempo. Mas é muito interessante que a gente vê pacientes que têm uma doença bastante grande, por exemplo, infiltrando intestino, vagina, uterossacros, e não têm sintomas. E pacientes que têm poucas lesões e têm sintomas. Então, varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de como cada um lida com dor. Tem gente que não é tão resistente, é mais sensível. Tem gente que é muito mais resistente. Então, os nossos organismos são muito diferentes e por isso os tratamentos devem ser realmente muito personalizados. E doutor, eu separei alguns mitos e verdades. Alguns que eu vi na internet, outros que eu vi muitas pessoas comentando sobre isso. e com muitas dúvidas, algumas até meio diferentes, e que eu queria que a gente comentasse um pouco sobre cada um deles. O primeiro deles é que a endometriose não tem cura. Então, é verdade. A endometriose tem tratamento e controle, mas a gente não pode, a gente não está autorizado, vamos dizer assim, cientificamente a dizer que tem cura. Porque, por exemplo, a gente remove toda a doença, mas a paciente tem aquela deficiência imunológica no peritônio, que eu te falei. Sim. Então, se continua caindo célula no peritônio e ele não consegue destruir, é provável que, num futuro, ela possa retornar a apresentar os sintomas e a doença. Próximo. Pode trazer complicações como o câncer. Então, isso daí, tem muita gente que acha que é mito, mas a gente tem visto uma relação de endometriose com alguns tipos de tumores ovarianos. Não tem nada na literatura que consiga embasar isso realmente, para que a gente possa afirmar que é assim. A gente tem visto no Instituto do Câncer que algumas pacientes que têm um câncer de células claras, por exemplo, que é um câncer extremamente agressivo de ovário, elas têm um antecedente de endometriose. É uma doença genética? Sim. Tem alguns estudos mostrando que tem uma característica genética e epigenética. Uma coisa que eu vi muito, que essa até... Nunca tinha pensado nisso, mas que me levantou uma dúvida, que eu vi muito mesmo sobre isso, é sobre a gravidez. É um tratamento para a endometriose? Um tratamento? Sim, porque não menstruar é uma forma de tratar a endometriose. Então, na gravidez, a paciente fica nove meses sem menstruar. Se ela amamentar exclusivamente, vamos dizer que ela fique mais seis. Então, ela fica um ano e meio sem menstruar. Se você pensar que a endometriose é uma doença da mulher contemporânea, é uma doença da mulher moderna, que é muito diferente das nossas bisavós, vamos dizer assim, que passavam as suas vidas grávidas, praticamente. Com muitos e muitos filhos. Então, elas menstruavam muito menos do que a mulher de hoje. É verdade. E, portanto, elas tinham menos endometriose. Exercícios físicos podem colaborar para controlar a doença? Sim, sem dúvida nenhuma. Há algum exercício específico ou é aquela questão que a gente comentou no começo? Não, é tipo uma mudança de estilo de vida, hábitos mais saudáveis. Para alguns casos, algumas pacientes, elas sofreram tanto com dor de endometriose, porque a doença infiltrava raízes nervosas e tudo, que elas ficam como se fossem com uma memória dolorosa. Então, para essas pacientes, existem alguns tipos de fisioterapia pélvica especializada para tentar ajudar que elas saiam desse quadro. Como eu te disse, o tratamento é multidisciplinar. Envolve médico, envolve nutricionista, envolve preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo, até para trabalhar nessa questão da mudança de hábitos, que é a coisa mais difícil que a gente tem. E a última é até uma questão que a gente tinha comentado antes, que as possibilidades de tratamento da endometriose variam de acordo com o desejo da paciente de engravidar. Que eu acho que entra muito naquele mito de que tem que retirar o útero, enfim. Não, exatamente. A tendência é não retirar. A tendência é não retirar. A não ser que seja uma coisa assim, uma mulher com, ali, nos seus 50 anos, que já está numa perimenopausa, que já não tem mais nenhuma reserva ovariana, e que, quando a gente normalmente aborda uma paciente cirurgicamente, uma paciente que tem acima de 50 anos, é recomendado pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia que se remova os ovários. Então, fica sempre uma questão, vai remover os ovários e vai deixar o útero. Então, em alguns casos muito selecionados, é feito um tratamento mais radical, com a remoção de ovários, tubas uterinas e útero. Mas, na grande maioria, as condutas são conservadoras, removendo somente a lesão, até para agredir menos o corpo do paciente. E para as mulheres que estão nos assistindo também, de novo, não é um sinônimo de que nunca vai poder ter um filho, porque, como você falou, medicina nunca e sempre não existe. Não existem, não existem. Não tem jeito. Então, assim, é possível engravidar com endometriose? É, lógico que é. Porque, muitas vezes, você tem endometriose, como eu falei, tem vários graus de doença, tem vários graus de complexidade de doença. Então, algumas pacientes têm pouca doença e acabam conseguindo engravidar. Outras, até com uma doença moderada para grave, conseguem engravidar. Mas isso é muito peculiar e, às vezes, com dificuldade, tentaram muito tempo. Sim. E conseguem. E muitas delas conseguem também engravidar pós-tratamento. Trata, desinflama, reconstitui a anatomia da pelve, a funcionalidade do sistema reprodutor. E aí, sim, conseguem engravidar. Entendi. E, doutor, muito obrigada, de verdade, pela entrevista. Para mim, particularmente, agregou muito e eu tenho certeza que para o nosso público também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o convite e agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Pessoal, vamos ficando por aqui, então. Mas continuem nos acompanhando. Não deixem de compartilhar vídeo com os amigos, com as amigas. Deixem um like e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.